A operação resultou na prisão dos supostos autores do triplo homicídio ocorrido na cidade de Coelho Neto no último sábado A polícia chegou até os envolvidos após receber uma denúncia Nós seguimos em diligências após o crime, conseguimos algumas informações juntamente com a polícia civil Trocando informação com a equipe da polícia civil, chegamos a uma das vítimas que conseguiu se evadir no momento dos assassinatos Essa vítima nós procuramos pela cidade, chegamos até ele e ele relatou todas as informações necessárias Para nós chegarmos nos acusados de ter efetuado os disparos que teve três pessoas como vítimas que foram a óbito no local Com suspeitos foram apreendidos seis aparelhos celulares, três tablets, um cartão eletrônico da Caixa Econômica Federal Munições, dentre outros materiais Até o momento, foram presos dois dos supostos autores durante as barreiras policiais E a prisão de outro envolvido aconteceu após diligências realizadas na cidade Um continua foragido Com as informações levantadas, chegamos a capturar três dos envolvidos Só lembrando que tinha quatro envolvidos e nós ainda seguimos em diligência tentando capturar esse elemento A polícia não divulgou o nome dos envolvidos até o fechamento desta matéria